Minhas flores do deserto, tá tudo florida, olha que lindeza, o nome dessa é da Lila, só que ela é diferente dessa da Lila. Essa da Lila aqui, as beiradinhas dela é mais branquinha, um rosado meio branco, é linda, né? E essa daqui já é mais vermelha no meio, pouquinha coisa a diferença. Olha essa minha compridona, tá cheia de flor também aqui, mostrar pra vocês enquanto estão tudo florida. Essa é dobrada, no celular não dá pra ver direito. Essa daqui também é outra da Lila, tinha mais flor dela, mas caiu. É linda, esses da Lila. Por que da Lila? Não sei, só sei que é da Lila o nome dela. Linda, né? O caudex dela tá bem grosso, tá cheio de mudinha em volta aqui que eu vou colocando, mas tá linda. Tem essa outra também aqui, eu pudei ela pra baixinha, tá lindinha, tudo florida. Essa daqui é aquela mais comum, tá cheia de flor. Eu já mostrei ela em outro vídeo, essa eu fiz muda de galho. Tá bem grandona ela. Aí eu fiz um enxerto da rosinha clara aqui junto, com o enxerto mal feito, mas ficou bonitinho. Tá linda ela também, tá cheia de flor. Que é dessa daqui que eu tirei, fiz um enxerto nela. Ela é um rosinha bem clarinho, lindinho. Não sei se tá pegando direito o foco, mas ela tá cheia de botão pra abrir. Muitos botões. Tá cheia de flor. Também foi feita de galho. Olha essa daqui. Essa é vermelha. Tem flores, flores, flores. Tudo cheio de flor pra abrir. Olha o caudex dela, tá bem grosso. Tá lindo. E tem essa outra vermelha. Linda. Aí quando abrir mais flores, eu mostro pra vocês dela. Porque tem essa daqui que ainda não saiu flor. E essa é dobrada. Tá vindo um caixinho de flor aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Quando tiver mais flores dela, tudo aberta. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais flores. Da rosa do deserto. Essas lindezas. Mais flor da minha rosa do deserto. Gente, olha a lindeza dessa flor. É um vermelho quase preto. É um vinho, mas um vinho bem escuro. Então essa é mais uma florzinha para o meu vídeo das flores, das rosas do deserto. E eu tô aproveitando pra mostrar logo agora, antes que ela feche, né? Eu ia esperar abrir mais, mas eu acho que só vai segurar essa. É de galho, mas tá uma lindeza. Tá bom, meus amores? Olha, gente. É muito linda. Linda, linda, linda de viver. Daqui a pouco tem mais. E pra concluir a floração das minhas rosas do deserto. Faltava essa última linda aqui. Ela é um rosa dobrado. É um pink quase vermelho. Lindona. Então, faltava essa pra concluir a floração do vídeo das flores, das rosas do deserto. Olha que lindeza. Ela tá bem comprida. Tá nesse vaso aqui. Cheio de mudinho em volta. Tá linda. Essa muda aqui foi de galho, que eu fiz uma troca. Linda, né, gente? Olha só. É uma... Uma arte. Cada uma com seu encanto. No vídeo não mostra a beleza dela direito. Foca celular. Mas é linda, 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 linda. Muito linda. Olha aqui, Sida. Sida do Artes e Flores. Olha a minha rosa. Olha essa daqui, que linda. Então, gente, fico por aqui com minhas rosas. Já estão caindo as flores. Do primeiro vídeo que eu mostrei, né? Já tem bem... Bem menos flores. Essas são minhas rosas. Olha a minha Dalila. Ô, Sul, do canal Bela Rosa Sul. Essa Dalila é igual a sua, minha linda. Lindinha ela, né? Eu podei ela, mas eu não gosto de podar, não. Eu sinto que atrasa muito o crescimento. Eu gosto de deixar tudo comprida. Olha essa. Bem clarinha. Não dá pra ver direito. Mas é lindo. Então, é isso aí. São minhas flores. Minhas... Minhas rosas do deserto. Minhas lindas. E aí, quem gosta, comentem, compartilhem. Quem não for inscrito, Fiquem à vontade para se inscrever. Serão todos bem-vindos. Beijo, 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 meus amores. Amo vocês. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, tchau. 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 Obrigado.